E o presidente participou da entrega de 500 moradias para famílias no Vale do Aço. A cerimônia de entrega começou por volta das 4 horas da tarde. Além do pronunciamento, Bolsonaro conheceu um apartamento modelo. A repórter Gisele Ferreira acompanhou a solenidade e traz todas as informações ao vivo. Boa noite, Gisele. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou ao local onde estava previsto para acontecer a solenidade de entrega dos apartamentos por volta de 3h30 da tarde, um pouco antes de iniciar a solenidade. Primeiro, ele visitou um dos apartamentos e chegou acompanhado também, Camila, do ex-ministro general Braga Neto e do ministro do desenvolvimento regional, Daniel Ferreira, prefeitos da região e outras autoridades políticas daqui do Vale do Aço. Como eu já disse, a primeira coisa que Bolsonaro fez foi visitar um dos apartamentos que foi entregue para essas famílias. Depois, ele cumprimentou os apoiadores e, em ato simbólico, entregou as chaves destes apartamentos populares para alguns dos beneficiários que ali estavam. Foram entregues 500 moradias populares construídas pela prefeitura no residencial Buritis, no bairro São Vicente, em Coronel Fabriciano. O empreendimento integra o programa Casa Verde Amarela e recebeu investimentos da ordem de 37 milhões e meio de reais. Esta é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro visita o Vale do Aço. Depois da entrega do conjunto habitacional, o presidente embarcou para a capital mineira e, em Belo Horizonte, ele participou da solenidade de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais e, depois, ele embarcou para Brasília. Eu volto com você. Camila? Obrigada, Gisele.